A CIDADE NO BRASIL 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 Eu estou percebendo que o nosso tempo aqui está acabando Agora eu estou sentindo o tempo de coisa E aí o que acontece? Vem o pastor ao resultado dessa e nos visita e fala assim Olha, a igreja no Veneza e os pastores a gente está enviando para Portugal e a gente quer que vocês assumiam o lugar e olha, inclusive a gente tem um solo mais ou menos assim e tal Vamos orar? Vamos orar Quanto tempo você vai para a gente, pastor? Há um mês Então, tá Então, vamos orar e tal para a gente se refazer e tal para a coisa toda se programar E aí o que acontece? E aí o que acontece? Começamos a orar a sexta-feira seguinte era onze e pouco da noite ele ligou e falou assim Vocês estão orando? Não, pastor estamos orando O que Deus está falando? Não, Deus está fazendo papo para a sala Ele falou Pois é, o caminhão cheguei na segunda-feira O caminhão cheguei na segunda-feira Então, ali fomos para o Meneza Isso aí, inclusive é um culto que a gente está fazendo com os jovens e os irmãos da igreja não tiraram não pegaram a foto e o sétimo Todo mundo da igreja lá a igreja estava cheia colocando as madeiras em volta da igreja toda ali Era um culto que a gente estava fazendo o despedido inclusive de um envio de uma outra missionária que a gente tinha levantado ali na comunidade e se morre Então, a gente está ali ficamos ali quase três anos quase três anos pode passar Aí, depois eu voltei em Felício dos Santos para poder ajudar para ir abaixo lá da igreja Voltei lá para ajudar para ir abaixo E, depois disso fui para a Secretaria de Missões ajudar na seleção de vocacionados e etc Tinha um cara que era muito amigo nosso que era muito amigo nosso e ele foi enviado para a Tríbia dos Pataxós lá em Carmeça Então, aí foi eu mais pastorzãozinho levar ele lá levar ele lá e parece que agora ele vai casar Agora ele até vai casar para passar E agora já é um tempo mais presente Então, está a equipe aí dos supervisores dos vítimas alguns vítimas Então, o que vocês conhecem? Então, isso aí a gente está lá na igreja de Santa Terezinha na peça de inauguração Inauguração de Santa Terezinha com a pastor da Dina E depois disso Ah, a saudade Aluga-se Eu tenho que tirar a foto de todo o ano para o aniversário Para o aniversário aqui? Não, não está aqui Um dia, gente eu estava lá com as formagens começou a abrir as igrejas e eu estava lá na Casa de Céu eu estava trabalhando e tal Aí me deu uma dor de barriga E a Bambusa estava lá em Sabará e fui nova peguei a carraca e a Bambusa me mora na casa e tal E peguei essa gravata aqui entrei aqui na Belém e nasci na cabeça toda e esses antes chegar em casa aí eu vi essa palavra nós estamos acostumados querendo que a gente a luz estava aquela coisa toda deixa eu olhar esse aí o galpão é grande é bonito eu nunca te vi aí parei ali estava aquela coisa eu estou tirando os bolsos deixando essa estrutura metálica aqui e olha quanto é você tem um telefone que eu vou em casa daqui a pouco eu volto voltei peguei o telefone liguei para o bão quanto é que você está querendo o que é que você está querendo ah eu quero quatro minutos ou quatro minutos aí o que acontece eu tirei as fotos e tal mandei para o pastora Dina ela mandou o pastor Márcio ele pegou e mandou um whatsapp dez minutos depois olha o Fernando e Vintinal vieram aqui para poder olhar junto não olha nada sozinho aí vieram aqui olharam comigo para aquela coisa toda e pastor Márcio mandou a mensagem e era assim filho vai ser uma bênção pode fechar para o papo aí eu liguei para o dono falei olha a gente está abrindo muitas igrejas igreja em grande igreja abertada eu não posso marcar mais de três sete cent meu amor de Deus assim você me quebra pelo menos o papinho eu posso fazer não pode fechar não é? não é? não é? não é? não é? aprendendo pastor Márcio pode passar então aí nós voltamos hoje nós estamos descendo hoje nós estamos aqui a nossa casanta melhorando aos poucos as caminhas as vidas chegando você fazendo seus cursos você passou as suas aspirações mas o texto de novembro foi exatamente esse que Paulo terminou dizendo vamos ler todo mundo junto eu estou matando ó eu não desobedecia a visão que veio nesse século eu gostaria de em dez minutos repartir esse texto com você eu não preguei eu só estava dando o estímulo eu preguei agora em dez minutos o que que esse texto tem a falar pra gente pra gente com esse testemunho sobre o sonho sobre aquilo que Deus fez então com relação a alguém que estava com o coração fechado assim como Paulo que foi ganho pelo próprio me engano o coração enganou fazendo tudo esquisito foi salvo foi alcançado o que que esse texto quer dizer pra nós pode passar vamos dominar esse texto então ele diz assim portanto o rei agripa eu 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 fala de que ele fala de você mesmo né ele está dando o descenso dele e quando ele está falando dele ele está falando da conversão dele do novo nascimento alguém que faz alguma coisa pra Deus é alguém que teve uma experiência com Deus você não pode ser um frequentador de igreja você não pode vir à igreja você não pode andar com Deus pra poder fazer a sua própria vontade né a Jéssica veio com tanta dificuldade lá quando o menino lá falou né menino o senhor Jesus falou com o menino que era Paulo Saulo Saulo pura coisa é recalcitar isso contra os anilhões você sabe o que é recalcitar contra os anilhões é lutar é lutar não querer fazer à vontade é de uma maneira grosseira é é lutar mas assim vamos dominar isso aí recalcitar contra os anilhões quem sabe o que é anilhões é cadeias nesse sentido não quem já foi na roça isso não mas não é bem é isso mas não é isso quase isso eu peguei assim você falando assim mais ou menos quem já foi na roça a pessoa que anda a cavalo ele segura aqui na média para poder dirigir o cavalo é o volante para poder fazer o cavalo andar mais ou menos geralmente tem uma máquina agora quando o cavalo não quer andar de fato ele tem um outro instrumento mais potente mais poder é o a espora 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 nesse sentido nesse sentido nesse sentido que isso é aguilhão Jesus está falando a palavra dele está falando espora salvo salvo pura coisa é recalcitar os anilhões o que é recalcitar é lutar é resistir em outras palavras ele está falando assim olha salvo salvo é ruim você resistir a minha espora eu tenho planos na sua vida que vou cumprir de qualquer jeito se você quiser ou se você não quiser eu vou cumprir esse planos sabe não podemos resistir então quando ele está falando assim olha ele lá no fim do mundo da vida quando ele já tinha sido preso passado por tantas situações ele começa falando assim olha o que é a gripa eu 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 alguém que teve um ponto de Jesus alguém que teve uma experiência com ele sabe quem eu era e para o que quem eu era a pessoa que eu era para o que Cristo fez nós somos chamados para algo e a gente tem que entender quando Deus fala para o nosso quando Deus nos chama e quando ele fala de eu também ele tinha também a conficção de que ele havia sido chamado para se tornar um testemunho vivo Deus te chamou Deus te chamou para se tornar testemunho testemunho vivo vivo isso e às vezes as pessoas pensam não é comigo é só o que está do lado é igual a conferência de casais né com alegria fala para a serva deles sabe né então assim eu eu não fui desobediato a primeira coisa que nós precisamos entender o que eu quero te falar e para nós fazermos algo para Deus Deus está falando conosco Tchau